Fala seus loucos barcelonistas, eu sou o Jefferson e esse aqui é o Barça BR News, o meu, o seu, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o melhor clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E antes de mais nada, muito obrigado porque atingimos a meta de 100 inscritos em um mês, galera, eu estou muito feliz, agradeço a todos que contribuíram, que estão aqui com a gente engajada e vamos lá galera, curta, comente, compartilhe, ajude a gente a crescer, a se desenvolver, comente aqui embaixo no canal o que você deseja, o que nós podemos melhorar, pois queremos fazer desse canal aqui referência sobre o Barcelona e mostrar que aqui no Brasil há torcedores apaixonados pelo Barcelona. Primeiramente, vamos para uma notícia que não é tão boa, as negociações entre Barcelona e Chelsea pelo lateral direito Aspeligüeta esfriaram, segundo alguns jornais ingleses, o novo dono do Chelsea não está interessado. Qual era a situação? Aspeligüeta tinha um acordo verbal com a antiga diretoria do Chelsea, de que eles facilitariam a saída dele nessa janela de transferência, porém vocês sabem o que está acontecendo no mundo, lá na região da Ucrânia, o Chelsea teve que ser vendido e o novo dono disse que essa negociação não existe. Não com ele, não é verdade? É, foi com outro diretor, enfim, e o Chelsea disse que só vai liberar o Aspeligüeta pelo devido valor, e não é um valor tão baixo, com isso as negociações esfriaram, porém com o lateral esquerdo, Marcos Alonso, parece que está bem adiantado, Marcos Alonso, lateral esquerdo também do Chelsea, está esquentando a negociação, parece que o Chelsea aceita vendê-lo por 13 milhões de euros. É galera, entre os dois, eu vou deixar a minha opinião, eu prefiro o Aspeligüeta que o Marcos Alonso, por quê? Porque nós estamos precisando de um lateral direito, desde que o Daniel Alves saiu do Barcelona pela primeira vez, nós ficamos sem lateral direito, nenhum lateral direito ali, seja o Sérgio Roberto, seja o Sérginho Dust, nenhum deles preencheu a lateral direita do nível que o Barcelona merece ao acostumado. Na nossa lateral esquerda, nós estamos bem, tanto titular quanto reserva, por isso Marcos Alonso não seria minha prioridade. Enfim, vamos aguardar esperar novas atualizações sobre o caso do Aspeligüeta. E nesse final de semana, Juan Laporta estava participando de um evento em homenagem a Juan Cruyff, e olha, ele falou e falou bastante coisas de reveladoras. Uma das coisas que ele falou é a confirmação da contratação, aquela que todo mundo já sabe, né? Kissier e Christensen. Tanto o meio campo quanto o zagueiro já tem data para apresentação. Segundo Juan Laporta, Kissier será apresentado na próxima quarta-feira e Christensen na próxima quinta. Os dois jogadores irão viajar com a turnê de pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos. Já vai elevar bastante o nível do Barcelona esses dois, hein? Anota aí, galera. E outra notícia boa que ele deu lá foi que o Dembélé, pelo jogador, ele aceita a proposta do Barcelona e deseja ficar. E qual seria a proposta? Segundo o Mundo Deportivo, a proposta que o Barcelona fez para o Dembélé foi de um contrato curto de até dois anos no máximo, com uma multa recisória, sim, baixíssima, bem insignificante. Porém, o jogador iria reduzir o salário dele até ali 40% mais baixo, ficando o mesmo salário do jovem Ansu Fati. Pelo jogador, segundo o Mundo Deportivo, e o próprio Juan Laporta falando a todo mundo nesse evento em homenagem à Cruyff, é que o jogador quer continuar no Barcelona, o jogador quer se apresentar semana que vem, seguir em turnê. O único empecilho são os seus agentes que estão tentando morder um pouco mais. Está quase tudo certo e a qualquer momento será renovado. Outra coisa que o Juan Laporta falou é que o Frank de Jong tem sim proposta do Manchester United, porém, o Barcelona não quer vender Frank de Jong. É, galera. Depois de semanas de especulações aí, dizendo que o Barça estava tentando vender Frank de Jong, olha, segundo o Juan Laporta, é desejo tanto do jogador quanto do Barcelona e que no Barça, que o Frank de Jong, segundo o Juan Laporta, é um dos melhores jogadores do mundo e que ele e que o Barça vai fazer de tudo para segurar o jogador. É, galera. Essa declaração do Juan Laporta aí, olha, se for verdade mesmo, particularmente, eu fico feliz, muito feliz. Pode ser uma manobra para tentar valorizar ali o passe do Frank de Jong, porque, segundo o Juan Laporta, não é só o Manchester United que deseja o jogador. Outros clubes da Europa querem. Então, talvez o Juan Laporta queira ali fazer um leilão, querer que a galera aumente aí as suas ofertas pelo nosso meio campista. Enfim, eu gostaria que o Frank de Jong ficasse, mas isso aí, em minha opinião pessoal, já disse aqui que sou fã do jogador, porém, não ficarei triste se ele for vendido para um valor bem alto, que é o que parece que o Juan Laporta está querendo. Então, Frank de Jong, provavelmente, vai ficar, se essa declaração do Juan Laporta for genuína mesmo. Quem está de saída é o zagueiro Mingueza, finalmente. Parece que o Monza, time lá da família Berlusconi, que subiu agora para a primeira divisão do campeonato italiano, quer muito o jogador. Galera, vamos aí, cruze os dedos para que essa negociação dê certo e o Mingueza vai. Já está indo Nenguele, um titi aí está perto de fechar com o Rennes e indo o Mingueza, nossa, vai aliviar muita folha salarial. Outro que pode estar de saída é o Breit White. É, galera, se ele for mesmo, o Barcelona já estipulou um preso de 8 milhões. Mas, tomara que o Valença, que é o clube que se mostrou mais interessado pelo jogador, aceite, compre o jogador e a gente possa aliviar essa folha salarial. E a notícia que o Juan Laporta deu, que deixou a gente mais feliz, foi que o Barcelona está esperando a próxima alavanca financeira, que são aqueles planos que o Barcelona fez para poder elevar o seu caixa. Que a gente já tem até um vídeo aqui, galera, dá uma olhada aí, não vou falar muito sobre a alavanca agora. Enfim, ele está esperando essa segunda alavanca, que parece que vai entrar com mais de 400 milhões de euros, fora a primeira alavanca que já foi, e a grana, mais a grana do patrocinador master, que é o Spotify, que já ali, já colocou a sua marca no Camp Nou, já colocou na camisa do Barcelona, então fechou. Então, essa grana está entrando, e segundo o Juan Laporta, ele quer quatro contratações de peso, e ele vai investir 200 milhões de euros em contratações. É, galera, estou animado, hein? 200 milhões de euros em grandes contratações. O Juan Laporta não deu ali muitos indícios de quem seria. Perguntado sobre Lewandowski, ele falou que Lewandowski é jogador do Bayern de Munique, que todo mundo sabe que é desejo do Barcelona é contratar o jogador e é desejo do Lewandowski jogar, porém ele irá respeitar a vontade do Bayern. Acho que isso aí é uma manobra também dele, para poder ali não mostrar muita empolgação ou irritar o Bayern de Munique. Outros ali que estão sendo questionados, que foram questionados, foram o zagueiro Júlio Scoundé e o Calido Coulibaly, do Napoli. E o Juan Laporta foi invasivo, falou ali de jogadores que queiram o projeto do Barcelona. Enfim, eu acredito que essas quatro contratações serão ali o Aspericueta, essa aqui é a aposta minha aqui do canal, um dos zagueiros, Colibaly ou o Cundé, mais inclinado para ser o Júlio Scoundé, o Lewandowski e com relação a ponta, se vai vir Rafinha ou não, está tudo nas mãos de Osano Dembélé. Se Dembélé fechar, eu não acho que Rafinha vem. Porém, se o Dembélé der para trás, o Barça vai investir, vai dar os 60 milhões de euros que o Leeds United quer pelo Rafinha. Então vamos esperar aí, acreditamos que essa novela do Rafinha, pelo menos, até semana que vem vai estar fechando. Beleza, galera? Essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver que minha voz ainda não está muito boa. Estou gravando aqui no sacrifício. Tomara que vocês aceitem aqui essa transmissão de hoje com muito carinho, com muito amor e misericórdia, galera. Porém, comente aí, ajude esse canal a crescer, encontrar o seu lugarzinho só aqui no YouTube e mostrar para o mundo que no Brasil tem torcedor do Barcelona louco por esse clube. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e tchau.